Se eu fosse um ser e vizinho, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo a guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouviria sagrada, Senhor, as frases de amor mais lindas do mundo Com a voz do vento me dizendo assim Ouviria sagrada, Senhor, as frases de amor No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs, olhando seu corpo no coração do amor Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão Com a voz do vento me dizendo assim Ouviria sagrada, Senhor, as frases de amor Ouviria sagrada, Senhor, as frases de amor